Boa pessoal sejam unidos que estão assistindo o canal do GameSteelTM hoje estamos aqui para mais vídeos hoje estamos aqui para um vídeo muito esperado por vocês vocês já pediram uma data de vídeos aqui com o GameSteelTM nós temos agora aqui um vídeo com eles bora dizer um oizinho a malta, já é isso como é que é maltinha daqui com vocês e sejam muito bem vindos a mais vídeo desta vez no canal do GameSteelTM espero que gostem por isso já arrebentarem com os likes com os likes comentar muito que vocês estavam sempre a dizer façam vídeos com o GameSteelTM, GameSteel faz vires com o GameSteelTM, por isso a arrebentar com um mega like já malta, bora deixar aí o seu like o vídeo de hoje vai ser aqui um X1 só mesmo para... para descontrair já mesmo primeiro vídeo com eles vai ser assim depois provavelmente dois um braço direito e depois vamos um compozinho com eles já malta já já agora bora manter uma meta aí vamos tentar chegar aos 30 likes 30 likes 30 likes 30 likes já vamos podem encontrar montar e por aí vamos Certo, vamos lá, temos aí? Calma aí, está entrando no mapa Está naquela cena de iniciar o mundo Caralho, já está a entrar Tapa, tapa, abadaxa, personagem firme Afasta lá no key, que és a mãe da mãe A cena de branca, tipo do aparelho É só certo Malta, como eu trouxe aqui os jogos HD 30 likes não, mas... Bora lá, bora lá, 40 likes São só mais 10, vá Já que é, 150 likes, batem aí os 50 likes Vamos lá tentar os 50 likes Ok, bora lá os 50 likes Meta os 50 likes Temos que bater os 50 likes, pá Só se o Youtube tiver a maior variado Vou mandar vulgar, malta, é verdade Tendo atento ao canal Que o Youtube vai tirar os subs E humm Ah, ela está a chantar Já está aí Ei, Mateus, Mateus, o que é isto? Eu não posso usar as minhas skins Isto é muito podre Pode, pode comprar É só clicar no V Comprar Espera, deixa eu comprar uma Deixa o seu ping abaixo Pessoal, porque este aqui é um pouco lixado Porque eles são de França E eu sou de Portugal Então eles vão ser lixados Eu vou brincar com você Eu vou brincar com você Calma, calma Eu também entrei e isto está a pegar Vou mandar um autoscoop Eu não sei onde é que tu viste Mas tu estás a usar o Alak Não, não estou Podes ver se os sites estão ligados O que é isso? 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 Não estou, bro É o que eu vi que estás a fazer É lá É lá É lá Ok War map hand Bora lá, bora lá Primeira ronda de pistols, James Está bem É para eu ganhar, né? É Eu sou bom jogar o jogo todo de pistols Para vocês, ok? Não, não, não Joga a sério Oh bata, a sério? Você não mete desronda nenhuma Oh, isso diz tudo, oh puto Até bora lá bata Eu vou começar a jogar de pistols Se eles começarem a meter Olha meu sol Eu mandei um sol de ferrofe É a mandei um sol de ferrofe Se eles começarem a A meter rondas, eu Mas está arrasado ou o que? Olha, toma, ai, 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 2 SP, 2 SP, ai, está bem, está bem Gosto bem, mano Vai, vai, agora só vou jogar zero tiro O jogo todo Poderes pegar a arma que quiser Não vale rachar, não vale viremos por cima de mim Só vale ficar atrás dessas caixas E ai... Onde você canta Eu possibly canta Como assim tens granadas e o caralho Olha o meu chão, tu achaste que a 36 é o macaque Olha o meu chão Eu não acredito que perdi esta mano Fiquei a 25 Estou muito a lube mano, ficaste a conto do vídeo 25 Esquece, estás bichado, estás bichado Não, ainda não pode Ah agora tu joga tudo ali Oh 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 Que varado Que varado vo Ahi,札 Que varado Ó ц Ah! Oh! Não, 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 não Eu não quero pegar na DEL Porque se pegar na DEL, eu tenho certeza que não tem mais renda nenhuma Oh, não sei o que eu gosto de dizer Ah! Que por que não saia o Pochi primeiro? Ah, eu consegui soltar para lá Ah, eu consegui soltar para lá Vai, paragem, não vou ter certo mais renda nenhuma Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ok, tirou-te Isso assim O que? Vem a jogar do Gundagull, mano Ei, pessoal Vocês é que estão a ver se ele está a jogar com o Alak, né? Bom, Matinha, já venha Já venha rápido Uma pausa Pessoal, como é que se deixa aí o Alak? Diga aí, mano Ajudem-me Eu quero trollar este gajo Estou a perder 4 contas Pesquisar aí no Youtube Pesquisar como se usa o Alak Pesquisar, caralho Nem sabes como é que se mete a cena para mexer no servidor Pois é Caralho, quero muito usar o Alak Se calhar só pode ser ele Não acredito só ele que pode utilizar o Alak Este Alexandre burro chame-me para ele Pessoal, burro chame-me para ele Já sabem Meta de 50 likes para eu ganhar, ok? Tchau 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 Para! Olha, olha agora! Para os minutos! Vai, subaram! Não, não, não! 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 Eu acho que ele está a utilizar a mina! Não, não tô! Jura-te! Não, não vou caçar a capa! Não, não vou caçar a capa, não! Vamos caçar a capa! É, eu acho que eles estão a utilizar a mina! Não, não tô, não tô! Juro, pode ser muito de válido! Vamos caçar a capa! Vamos caçar! Fire in the hole It's not going to be a rock Fica Ssssssss Let's get it Let's go Let's start playing The time to hurt our door I think its too easy I think it is not Eu não estou a ver nada Foi jogada, foi jogada Foi um queota, mano, porra Alô, o que aconteceu com o vosso vídeo? Basicamente eu meti-o em privada, porque tava a bugar e eu a bugar assim Então os likes, caralho, não dava para mim Eu vou metê-lo amanhã outra vez on Mas é assim, se é para estar o Youtube a roubar subs A tirar views Olha, olha, não bale spawn no kill Mas que bala, parceira Muito bem, porra Que bala Bom, mas eu também sou Silver 1 Sou Silver 1 Não bale spawn no kill Tep, bro Bem jogado Porra, não, tenho que te ganhar, mano E para a próxima E o que? Eu disse que não bale spawn no kill e tu matas, meu O que? Eu tava a me mexer, sabes disso Pois, mas eu sei continuar a ser de forma o kill Estás f*** Ai, a boca já tá da água Ai, que falhei Ai, que falhei Oh, sério Ai, quem dá a capa, mano? É, far sempre aqui, né? Sim, lá vem já Boa da minha, então Vale rush ou não? Eu quero rush Anda, anda, rush, então Tu estás AW, tu és maluco Não, não tenho Não, não tenho que tocar a capa Ora FIGE, que granada Sério, toma a rushar, mano Tu já tá ganho de partir, mano Foi uma esquecição Vamo a rapada de p*** Calma, eu não tenho linha pra nada Espera aí, espera aí, toma lá Não, mas agora ao sério Anda cá, não me mates Não me mates Pala, vai para trás Eiii Que bonita mano Vai para trás Bora, bora, bora Pera Bora, anda A Céline Que fogo Eu já estava a apontar para lá Muito fácil Malta, o vídeo vai ficar por aqui Isto foi um gizlo só para descontrair Só para o primeiro vídeo Para descontrair, foi bacana A gente ainda vai jogar um pouco Mas não a gravar Espero que tenham gostado O GameSteelTM é ouro 3 Estavam a ver quem é que ia perder Espero que tenham gostado Com vocês somos HD e GameSteelTM E fiquem bem manos Deixe seu like Fui, obrigado Tchau